Não aguento mais, a chuva que cai, não me deixe sair. Fui o que me transgordou, meu anjo voltou, eu fiquei aqui. Fui o que me transgordou, meu anjo voltou, meu anjo voltou, meu anjo voltou, meu anjo voltou. Fui o que me transgordou, meu anjo voltou, meu anjo voltou, meu anjo voltou, meu anjo voltou. Fui o que me transgordou, meu anjo voltou, meu anjo voltou. Fui o que me transgordou, 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 meu anjo voltou. Fui o que me transgordou e meu anjo voltou. Fui喝ussen. Fui o que me transgordou, meu anjo voltou do outro capítulo para sentornos. Fui o que me transgordou. Lula Isto tem que virar Tem que sair desse lado, com ele vai É isso que vamos seguir mais em cima